Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Bahia na, Bahia na 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 Do lado da lagoa, se atrapaça na canoa Lamarão é no pilar Olha o buraco do barreiro, o cavaleiro Bravo do carro, o carreiro de fio Pra não virar Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Rovei o famo, tubo e buroso, mirim Boca de sirimim, buco, jatai, aripuá Vim dessa noite, meu cachorro Acou um nicho, mas eu levo de capricha Minha pistola